Craiira! 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 Correira! Craiira! Craiira! Eu tô filmando! Eu tô filmando... Eu tô... Eu tô filmando. Oxe! Tá tocando em ninguém não, eu tô filmando. Eu tô filmando. Toquei em ninguém não. Olha a outra aqui! Olha a outra craíira aqui! É outra traíra aqui, é outra traíra, é traíra também, é traíra o gol. Você é traíra, você é traíra, você é traíra. Salvaram o dinheiro pra vocês, salvaram o dinheiro. Tem mais ainda.